Oi pessoal, eu sou o Azaf, eu vou dar aula de música com meu papai e você, e eu vou cantar Bia Bia Tinha com meu irmão Noah. E eu sou o Azaf, eu vou estar no tecado e o papai vai estar no colher, né? Isso. Daí a gente, um, dois, três e já. Hoje eu estou na aula de música com meu papai. Eu vou cantar Bia Bia Estreino. E, já errou. Eu vou cantar Bia Estreino. 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 Eu vou cantar Bia Estreino.